E esse Beryl Royale consiste simplesmente em vermos quem é o mais poderoso no mundo de One Punch. Bom, eu chamei pessoas que já jogaram o jogo assim como eu, Tereba, Us, joga muito bem, Trachi e Drank. Não bota muito a fé não, porque ele sempre perde todo tipo de jogo que ele joga, mas tudo bem. Vamos nessa então, ver quem vai ser o mais forte nesse Beryl Royale hoje. Cara, esse jogo de porradaria de One Punch é muito bom, na moral, muito, muito bom mesmo. E cada um só vai poder usar um personagem. E aí, de boa pessoal? Olha, é o seguinte, tem eu, Tereba, Us, que Drank, que tá ali do outro lado. Ah não, pera, eu tinha, eu pensei que o Kratos tava aqui, mas ele não tá, então significa que tem 5 pessoas. Tudo certinho então. 1, 2, 3, 4, 5. É, exato. Cada, ó, eu vou falar pra vocês, e no 3, vocês falam o nome do personagem que vão usar. Cada um só pode usar um personagem. Tá, tá bom. 1, 2, 3, Ninja Mortal. Ninja. Ninja, Drank, Drank, Drank. Ah, mano. Beleza, Ninja vem pro pai. Vou gerar careca então. Vai gerar careca? Demorou. Então, você vai de que, Us... Só de caçar os ouro. Vou de, o Usk pra gente não entra. Você vai de caçar os heróis? Tá. Eu vou de Demon. Vai de quê? Demon, Adrenaline Demon. Nossa. Tá. Vai ter que pagar. Sou Vox, não vou nada. Ué. Vou de Bad Hero. Não, esse aí já tão usando já, véi. É, eu já falei que eu sou ciborgue, hein. O Ball de Hero que é o careca, eu acho que tem alguém com careca já, né? Tem o maninho aí, o Shin. É, então, alguém já tá de Saitama. Tá, eu comprei o Adrenaline Demon então. Vamos ver, Cláudio, nós sobrevivemos. Olha, é um intenso Battle Royale. Vale qualquer estratégia e qualquer coisa. Estão preparados? Beleza. Se eu fosse você, você fosse... Oi, Renê. A gente tem um aviso. Qual? A gente pode ser quicado do Roblox a qualquer momento, porque tá em manutenção. Ah, é, real. Mas eu acho que a gente vai conseguir terminar o nosso PVP aqui. Você mesmo... Não, acho que dá pra você morrer de boa, pô. Você mesmo é bem fraquinho, vai. Um, dois, três e vamos. Valeu. Eu não gostei de fazer isso, eu vou morrer, mano. Gastou. E por causa disso que eu vou te matar. Pior que gastou, véi. Acho que muita gente aqui sabe que você gastou. É, véi. Porque a ideia é real excesso. Eita. Eita. Pô, eu acho que foi um pouco arrumado esse dele aí, viu? Só pra avisar. Que eu não tinha... Ah, os ataques aqui. Era horrível. Isso aí nem o quê? Tá com medo de mim, é? Não. Nunca. Ué, enquanto isso o Tereba tá brigando lá com o Uski, véi. Brigando? Ixi. Ou não. Uski se mata, então. É o Drank. Bom, isso não vem ao caso. O Drank. Ah, é real. O personagem do Drank teve... Teve coisa assim. Deu uma arrumadinha. É, deu uma arrumadinha. Tem mais ataques. Não tinha tudo isso, não, véi. Por isso que eu falei que tava na merda. Tipo, tem... É, tem mais ataques, realmente. Ó, tá legalzinho até o seu personagem, mano. É que tem um Zoro focando eu aqui também, mano. Aí tá foda. Ai, ai. É que ele quer ser o maior espadachinho. Pois é, mas só que cataram o meu cargo, né? É, cara. Caraca! Ô, você tem uns quatro ataques, né, Drank? Eu tenho quatro. Real foi arrumado, então. Ó, já deixei com o Drank já com a metade da vida, já. Deixou assim. Com certeza foi você que fez isso. Não, mas fui eu, cara. É, com certeza foi você que fez isso. O Drank... Foi eu aqui mesmo. O Drank tá... Eu batalhando com o cara a meia hora. O Drank tá bem forte agora, viu, mano? Só pra falar pra vocês. Ah, você só atrapalha meus combos, você vê? Ô, e o Usky? Gente, esse não esquecendo dele. Você tá batalhando o Tereba. E o Tereba? É verdade. O Tereba tá em frente à parede ali, mano. Ninguém tá batalhando com o Tereba. Por que só falam de mim, mano? Por que só falam de mim? Tá eu e o Drank X1, mano. Eu vou ser preso. Vou bater na capivara agora. Cadê ele? Cara, ele tá lá do outro lado, na parede, escondido. Olha ali, é, correndo. Tá vendo? Tá achando que tá em Jutsu... Jutsu... Não, mano. Jutsu de quê? Substituição. Ô, você ganharia do Tereba, o Drank. Desse jeito aí que esse personagem tá... É porque eu já... É porque eu já te ferrei por inteiro. E o Xin tá só atrapalhando meu combo, mano. Eu vou te matar muito, Xin. Você tá muito ferrado, mano. Tem dois batalhando com o espalho e vem com um soco pro meu lado, mano. Falou. Ah, eu morri. Já era. O Drank já foi, galera. Agora eu vou atrás do... O Tereba tá brigando com o Usky. O Usky já foi eliminado, meu amigo. Nossa. Quê? É, não tem nada. Tá mentindo, hein. Ah, tá. Me assustou, porque até onde eu lembro, o Usky joga bem. O Usky joga bem? Quando isso, cara? Ué. Só em 2.500. Tá perdendo, Jô. Cara, o Usky joga melhor que você, Tereba. Isso é um fato. No fim. Eu não tô fazendo meus ataques. É claro, meu velho. Eu tô jogando por cima. Tá falando por quê, Tereba? Ó o Tereba aqui, lowlife. Hoje... Não, Tereba, não, não. Vem atrapalhar, não. Não atrapalhei ninguém. É, Shin. O cara acabou de... O cara acabou de despertar ali agora. Mas ele tá me focando. Tereba, que Deus te ajude, mano. Peguei. No ataque, não tá indo. Falou. Já era, picotei. Ah, sobrou o Usky e Tereba, mano. E você? Sim, e eu, claro. Mas tá na briga ou não? Tô entrando, você tá vendo, não? Ah, tá. Porque pelo visto, você já tá só correndo. Três de vocês pra eu derrotar. Só eu sozinho derrota. Já tinha isso aqui, Nelson. Pegou... Pegou no counter aí. É, pegou no counter. Complicado é que não pegou o combo. Tereba pode voar. Não, o Tereba derrota depois. Relaxa. Você acha que é o problema maior. Nossa, caí quase no combo completo, mano. É, eu acho que tá na hora de eu entrar nessa batalha. Ah! Ah, o momento que ele quer entrar na batalha, Usky. Então, bora nele. Bora nele lá. Só que... Não, eu vou esperar vocês terminarem, então. Vai, vai. Vai esperar o último 9x, não. Merda. Oi, vai. Sai rápido. Boa, sai rápido. Nossa. Cara, esse personagem que ele tá é bom de combo. Eu já usei, já. Caralho. Ah, meu pastor não pegou de novo. Boa. Tenho muito medo. Não, 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 não. Agora já era, viu, Usky. Nossa. Foi Deus na sua vida, irmão. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Sobrou Terebinha? Contra você, Tereba. Eu vou apelar. Só porque você é bom, é pato. Beleza? Pato, mas tô vendo. Tá bom. Eu preciso mais vida. Agora, o que você tá fazendo? O que você tá tentando fazer, velho? O que eu tô fazendo? O que você tá tentando? Olha a tua vida. É. O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? Mais alguma pergunta? Tereba. Pode ser ainda. Tá vendo? Ah, eu morri. Ah, mano. Segundos. Não ia ver. Eu te meti da restaura ainda. Que legal. Entendi. Pelo menos eu fiquei em segundo lugar. Ah, achei. Eu acho que foi porque a gente deixou, viu, mano? Não. Ô, Tereba. Mano, não é corredor. Eu dei um PVP do caramba com o maninho aí, tio. Oh, verdade. Oh, meu Deus. Não me deu em segundo. Oh, verdade, ouça. O cara do bastão tá forte pra caramba agora que atualizou. Deixa eu testar um ataque em você, né? Porque eu não consegui acertar. Fica parado aí. Deixa eu ver aqui e... Não, esse foi meio burro, né? Não, não. É porque, tipo, eu pensei que tinha que estar na sua frente. Não, não. Esse ataque é de longe, velho. Tem outros. Tipo, esse aí. Esse aí. Esse aí tem que estar na minha frente. Ô, quem que tá solta-fogo aqui? Tereba, né? Ô, para de me bater. Não, mano. Quer dizer, não tá batendo os outros, então? Não tô batendo ninguém, mano. Você acertou um ataque aqui, mano. De força. Você é a única que solta-fogo aqui. Bora com isso, Inê. Ah, velho. Já me matou. Já me deu. Vai lá, Drunk. Vai lá, finalizei ele, Drunk. Vai, mostra que você é mais forte que ele. Drunk. Preciso de cinco, vou dizer de cinco, Drunk. De cinco, Drunk, mano. Cadê ele? Tá correndo aqui. Toma. Você me acertou, cara. Tem como você acertar ele? Caraca, coitado do Drunk. Ele é ruim em todos os jogos de batalha, né, mano? Não, não. Calma aí, mano. Eu tô... Tereba, eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou te bater, Tereba. Eu vou te bater. Beleza. Vai lá, finalizei, Drunk. Vai lá. Calma, eu tô tentando. Ele fica correndo, mano. Me resetei. Pronto. Você reseteou? Dois de um. É dois de um, é dois de um. Não, eu não vou, é dois de um. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Chama o meu amigo Usk, hein? Dois de um, eu não vou. Eu sou o cara mais limpo. Pera aí, você quer batalhar eu e você contra o Usk e o Tereba? Bora aí, o Xim. Quem falar primeiro, hein? Difícil sair. Tipo, Tereba e Usk contra eu e você, Drunk? É, ué. Vamos ver o que que sai. Demorou, vamos me resetar, então. Vamos lá. Preparado, então, Usk? Tem que carregar a minha dupla, né? Vai, vai ter que carregar, porque ele é bem pesado. Quem, eu? Bom, quem mais seria? Pronto. É eu e o Usk contra vocês dois? É, contra eu e o Drunk. Vai. Um, dois, três e vamos. Ah, ele guardou o ultimate, velho. Que carinha ridículo, mano. Sai de perto. Não sei se nada, mano. Ainda bem que ele é ruim pra caramba, velho. Sabe que se não pegou em ninguém, né? Não, óbvio. Por isso que eu falei, ainda bem que ele é ruim pra caramba. Calma, Usk. Dá um jeito naquele cara ali. Tá interessante você e tal, mas tem que dar um jeito nesse cara aqui. Tem que ter um ultimate, né? É, então. Ele, eu acho que é o mais importante. Ué, Usk. Nada do meu time? Não, não. Tô batendo o Drunk aqui agora. Ah, não sei, mano. Tô focado no outro. Todos são focados em mim, porque eu sou o melhor. Falar a verdade, você é o único que tá ultimate. Você é o único que tá ultimate, mas ninguém tá ligando pra nenhuma outra pessoa, não sei você. E você tá apanhando, né? Ah, não tem. É a minha dupla, né? Mesmo que eu não queira, tem que ajudar. Mesmo que eu não queira. Que isso, do nada todo mundo virou meu inimigo, só porque eu já falo. Enfim. Ué, mas como assim, véi? Todo mundo virou seu inimigo? Ah, não, relaxa, relaxa. Eu só tô... Mano, eu só... Só tem eu e o cara, mano. Só tem eu e ele... Nossa, 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 nossa. Boa! Mandou bem saço, moleque. Foi mal. O ruim é que nós se acerta, né, véi? Tem alis, mano. Cyborg, sujo. Oxi, você é sujo. Eu, hein. Foi mal. Então vai todos os dias. Nossa, nossa, nossa. Obrigado, creba. O cara é que o Uscu tá me espancando aqui, mas tá de boa. Pronto, o Drunk já foi de bait. Ih, eu já fui. Menos de um plato. Agora eu bota o outro. É, o Uscu tá carregando bem, véi. Tô, com certeza, hein. Nem parece que eu tirei metade da vida do Drunk. Você tirou metade da vida do Drunk? É. De onde você tirou essa? Xzão que você dá dano em pinharia. Outra é, vou tocar Xzão. Vai ser Xzão? Eu uso um clone, mano. O Uscu usa um clone aí que me arrebentou, mas... Ele é pro combi ele, véi. Não vi essa história, não. É, o que viu foi o cara aí gravando. Não, é que às vezes tem um sonho de mentir. Ele é mentiroso. Como possível. Ah, o Uscu! Ah, o Uscu! Oi, gente. Nossa, eu tô sendo pego no ataque sem estar participando da batalha. Olha isso. Pô, Uscu, você trolou muito, hein, mano. Talvez minha dupla, né? Pô, salvou muito tua dupla, velho. Uscu, vai revezando. Vai você agora, que eu... Eu tenho honra, sabe? Eu vou deixar se inscrever no seu Xzão que vocês. Toma. Você é louco, inteleba. Desse jeito aí, vai sair até um site proibido. Ué, provavelmente chamou. Já foi, já. Vou só deixar ele ganhar aqui. Ah, 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 ah. Oi, Uscu. Vai ter um rebanho? Ah, pra ti. Vai, vai. Vai da frente. Oxe, moleque. Eu já fui eliminado, mano. Pega meu teammate, sabe? Mas depois fala do... Fala do teleba. Ué, guardei pra você, né? Não, é. Depois ele faz... Ele é a maior hipócrita do YouTube, mano. Mano, como assim maior hipócrita, mano? Você tá me acertando, né? Eu lembro que você tá na batalha. Fui sem querer, fui sem querer. Você atrapalhou a minha batalha, mano. Tá bom no meu parceiro, né? Deus, clica aí, mano. Ué, o Uscu tá clicando. Caraca, treba. Tem como parar, mano? Você atrapalhou o Uscu agora, boa. Aê, valeu. Foi me atrapalhar. Ferrou o meu parceiro. Parabéns. Ele tá me acertando aqui, esse maldito, mano. Vai correr de novo? Vai correr de novo, Pini? Eu? Eu te mato duas vezes necessário, quer ver? Não, eu não. Dá licença, Drunk, relaxa. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, beleza, tá bom. 2v1? Tá, vou só me resetar. Beleza, vai lá, derrota ele. Eu vou ficar parado. 2v1, 2v1. Eu nem ataquei ele. Você que é dupla dele, Uscu. O que achou de ser dupla dele? Respeito. Ele vai, ele vai. Porque eu tive que carregar esse cara e depois ele me atrapalhou. Não, mas você falou muito, velho. Beleza. Ah, tá, beleza, tá. Beleza, então, né? Bom, é isso. Bom, eu como sendo um cara que não perdeu nenhuma, fico bem feliz, velho. Ganhei as duas que batalhei. E eu sendo o cara que perdeu todas, eu fico bem triste. E vocês aí que perderam todas, como é que tá também? Cara, eu só tenho que dizer que, velho, ninguém corre de mim aqui. Ah, eu sou um soco. Eu preciso escolher melhor meus amigos. Você é injustiçado? Tem como separar a gente pra me atacar, por favor? Ninguém fala bem de mim, você já percebeu? Eu falo, eu falo. Tem como separar a gente pra me atacar, então, por favor? Tá vendo como dá pra falar bem de você? Eu tô tentando me atacando o tempo todo. Eu tô tentando me atacando. Ah, eu vou ficar descalado. Cara, então, eu acho que... Mano. Bom, não dá pra falar. Eu acho que não dá pra conversar mesmo aqui. Meu Deus do céu. Le pourquoi é isso? Não dá pra falar. Eu acho que não dá pra falar. Eu acho que não dá pra falar. Então, gente... Eu acho que é isso aí.